Daniel Santos de Brito Lima agora se encontra preso aqui na cidade de Timor, na terceira delegacia de polícia civil. Ele foi abordado durante uma carreata política aqui na cidade, portando uma arma de fogo. Então foi preso por porte ilegal de arma. Daniel, mas além dessa prisão aqui, você já foi preso antes? Já, sim senhor. Quais os motivos? Assalto, saídinha de banco e banco. Então você se titula profissional do crime? Sim senhor, eu já paguei minha pena. E por qual motivo você estava participando lá da carreata com uma arma de fogo? Porque eu tenho que andar armado porque qualquer hora eu não posso tombar, é o cara que mataram meu irmão. Então a sua intenção é vingar a morte do seu irmão? Minha intenção é vingar não, eu vou vingar. Vai vingar de qualquer forma? Você sabe quem matou o seu irmão? Sei tudinho. Por qual motivo mataram o seu irmão então? É a trinta nossa mesmo. Mas isso chega a ser disputa por território ou não? É, disputa por território mesmo. Mas você também pratica o tráfico de drogas ou não? Não, não, não senhor. Só roubo mesmo? Só roubo mesmo. Assalto? Assalto. E essa arma de fogo, como que você conseguiu ela? Rapaz, eu comprei, não interessa onde foi não. Mas é fácil conseguir uma arma de fogo? Demais. Fácil mesmo? Demais. E Daniel Sam, aí você tem algumas tatuagens, inclusive tatuagem aqui de palhaço aqui, nas costas. Você sabe o significado disso? Sim, matador de polícia, mas nunca matei polícia não. Mas tem a intenção? Não, não senhor. Mas o momento que você estava lá participando da movimentação política, do evento político lá que você estava armado, você tinha a intenção de topar então com os assassinos do seu irmão? Sim, senhor. Eles poderiam estar em meio à multidão? Podia estar em meio à multidão, ia acertar eles em meio à multidão. Podia estar em meio à multidão, ia acertar eles. Mas você não chegou a se preocupar que alguma pessoa inocente, que não tinha nada a ver com a história, poderia também sair ferido? Não, 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 não ia acertar ninguém inocente não, eu acerto só os meus inimigos mesmo. Então você vai de uma forma ou de outra, mais cedo ou mais tarde, tirar a vida de quem matou o seu irmão? Vou sim, sim, senhor. Eu vou honrar a morte do meu irmão. Ele se encontra preso aqui na terceira delegacia de polícia civil. A qualquer momento será levado para o presídio Jorge Vieira, aqui na cidade de Timó. Mas caso você tenha sido uma vítima ou uma testemunha de algum crime praticado pelo Daniel San, como ele mesmo fala, que pratica crimes de assaltos e roubos, procure então a terceira delegacia de polícia com o delegado Michel Sampaio. Imagens de disciplina Alves, Chico Filho, na Mira da Notícia.